Bom, vamos agora com a notícia do setor policial, me dá a trilha da notícia, agora uma hora, três minutos, daqui a pouco tem música ao vivo aqui no balanço, mas antes eu quero falar que bandidos invadiram a casa. Reportagem no telão, olha só esse caso e já coloca o selo de exclusivo assim que a reportagem entrar no ar, hein? Os bandidos invadiram a casa desse empresário, desse dono de farmácias em Franca, renderam esse homem com socos, chutes e esse homem acabou feito refém. Ele foi sequestrado em Franca. Os detalhes agora, só a Record é exclusivo, é Balanço Geral. As imagens mostram o empresário de 59 anos, surpreendido por criminosos violentos dentro do carro durante um assalto após chegar em casa. E mal poderia imaginar que seria sequestrado. Eu pensei que eles iam me deixar uns dois, três dias amarrados, me ameaçando até eu fazer o que eles queriam, né? Foi por Deus mesmo que eles falam em me matar três vezes. A vítima é covardemente agredida com socos e chutes. Bati no rosto, bati no olho, enforcava, me torceu muito para me enfiar debaixo do banco, machucou minhas costelas. É uma coisa que eu não desejo para ninguém. No rosto do comerciante que prefere não se identificar, as marcas da covardia nos olhos e na boca. Ele ficou em poder dos ladrões por mais de duas horas e a todo momento pensou que ia morrer. Tentei correr, eles me pegaram, me jogaram no chão, tentei escapar, gritei socorro, ninguém escutava. E eles me enforcou demais, tampou minha boca com pano, teve a ajuda de outro comparsa, né? E eu, enquanto isso, os outros dois roubando a casa. Minhas filhas olhou a filmagem e viu o sequestro. Uma delas viu a luz acesa e falou, ó, meu pai esqueceu a luz acesa aqui, né? Ele não está na casinha, não. Aí ela voltou, viu as gravações. Aí ela ligou para a outra filha minha e falou, pegaram meu pai. Câmeras de segurança flagraram tudo. O comerciante tinha acabado de chegar em casa na região sul de Franca por volta das oito horas da noite. Assim que estaciona a picape na garagem, um carro para. Em seguida, três homens encapuzados descem do veículo, rendem e agridem a vítima com socos. Um quarto comparsa vem logo atrás. Em seguida, a vítima é retirada do veículo e arrastada até o quintal. Mesmo imobilizada, é agredida por dois bandidos. Enquanto isso, os outros vasculham o veículo. Dois deles, já com as chaves da residência, tentam abrir uma das portas, mas não conseguem. Um deles entra pela janela da cozinha, que já estava aberta. Após revirarem os cômodos, eles pegam duas TVs, entre outros objetos, e colocam dentro da picape da vítima. Após o roubo, os bandidos decidiram sequestrar o comerciante. Na fuga, eles seguiram pela rodovia Ronan Rocha, sentido a patrocínio paulista. No meio do caminho, um dos integrantes do grupo ligou para a família, pedindo resgate no valor de 50 mil reais. Durante a conversa, uma das filhas disse que não tinha essa quantia. O bando insistiu, mas acabou desistindo da ação. Então, os criminosos abandonaram o empresário bem no meio desse cafezal que fica às margens da estrada, a cerca de 13 quilômetros de onde foi sequestrado. Eles desistiram porque um deles falou assim, falou que ele estava atrapalhando o esquema, que ele tinha outro esquema. Andei uns 500 metros para fazer lá dentro e falou para mim não olhar para trás. Quando eu andei mais uns 100 metros, eu olhei e já não vi eles mais. Eu vi que tinha uma pista que passava ali, mas eu não sabia qual cidade que eu estava, porque eu fiquei sob o poder desde duas horas e meia andando na caminhonete. Eu pensava que eu podia estar em São Zé da Bela Vista, outro lugar. Assim que eu consegui ver a rodovia, eu segui para o lado esquerdo, andei uns 7 quilômetros. Vim uma chaca na beira da estrada acesa e eu subi e gritei. Apareceu um carro para entrar na chaca do lado. Conversei com esse menino, aí ele, muita gente boa, me levou para a minha casa no Elimar. Casa que eu resido nela mesmo, porque essa casa que eu fui pego é uma casa que eu estou arrumando para lazer. Eu passei lá para ver os detalhes, para começar a reforma lá e foi quando eles me pegaram lá. A polícia foi chamada, fez buscas na região, mas os suspeitos não foram encontrados. O veículo do comerciante e os produtos roubados também não foram localizados. Para o empresário, apesar do trauma, ele nasceu de novo e pede justiça. Justiça, porque ele tem feito isso no Elimar, não é só comigo não. Ele tem feito vários casos ali no Elimar que ele fez a mesma coisa. Fazer o quê, né? Muita gente boa, muita gente ruim. Tem gente que obtém pelo lado do crime, outros obtêm pelo lado do bem, né? Olha, nós chegamos num ponto hoje, infelizmente, onde quando a vítima é liberada e, no caso dele, com vida, graças a Deus, ainda a gente comemora, porque a violência é tão grande que, além de fazer isso aqui que você está vendo, eles invadiram aqui a casa, renderam o empresário que foi sequestrado, bateram no empresário, levaram objetos de dentro da casa dele e o carro e ainda sequestraram esse homem. Não bastava tudo isso, eles queriam dinheiro também. E aí ficaram, como ele contou, por pelo menos duas horas e meia com esse homem sequestrado dentro do carro, até que um deles lá falou, tem um outro esquema, libera ele. E aí deixaram esse homem num canavial que ele nem sabia onde era, né? Porque o tempo todo ele ficou sendo agredido, né? Com ofensas aí na violência psicológica e também com a violência física, com a cabeça abaixada, o tempo todo sendo agredido e, na hora que ele foi liberto lá no canavial, que ele foi solto lá no canavial, né? Que deixaram ele no local, aí ele nem sabia onde era. Falou, vai andando aqui no meio, durante a noite, tudo escuro, mata fechada e a gente depois vai acabar fugindo. Ele não sabia, né? Se o cara poderia atirar. Enfim, foram horas de pânico. Quem já foi assaltado ou já passou por um crime parecido sabe do que eu estou falando. Se você ficar na mira de uma arma por um minuto que seja, parece uma eternidade. O cara está ali. Agora você imagina você ficar dentro do próprio carro com vários criminosos durante mais de duas horas. Foi o que esse empresário passou. E ele agora, a polícia, na verdade, eles vão tentar juntos, porque ele vai prestar depoimento, vai passar para o setor de investigação para saber quem são essas pessoas ou se ele era um alvo aleatório, né? Se ele era um alvo já que eles estavam procurando, que eles estavam esperando esse homem chegar. Já sabiam da rotina dele, ó, ele vai chegar em casa, vai ser no final da tarde. As farmácias que ele é o dono estão abertas, ele vai chegar no final do dia. Será que é ele que faz a recolha do dinheiro das farmácias? Será que eles estavam ali esperando? Sabiam que esse empresário morava nesse local e aí eles estavam esperando ou estavam passando aleatoriamente, porque eu duvido muito, né? Já estavam ali esperando, premeditando o crime para o momento que a vítima chegasse em casa, fosse abordada e o crime fosse bem sucedido. Só não foi melhor sucedido ainda porque eles não conseguiram o pix que os bandidos exigiram da filha, né? Da família desse empresário, 50 mil reais, como não fizeram o pix, mas às vezes assim ele acabou sendo solto e aí depois eles fugiram com o carro e com os objetos. Coloca a imagem na tela mais uma vez, é um sequestro relâmpago, na verdade nem tão relâmpago assim porque esse aí durou quase três horas, né? Duas horas e meia, pelo menos esse homem passou, né? Momentos de tensão, de terror nas mãos desses criminosos. Nenhum deles ainda foi encontrado, quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro dos bandidos pode entrar nos sequestradores, pode entrar em contato direto com a polícia, 190-181 ou 197, tal, diz que o anúncio está na tela, isso aconteceu nas últimas horas, é reportagem exclusiva que você vê sempre aqui na tela da Record, essa emenda de feriado, mas para os bandidos não tem descanso não. Ontem, pleno feriadão, o pessoal trabalhando, o pessoal da farmácia trabalhando, ele volta para casa e infelizmente é alvo desses bandidos.